Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso barquinho. Bem-vindo, meus irmãos. Tudo bem com todos? Perdão pelo atraso hoje. Trazi uns minutinhos, estava preparando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Boa noite, Valkyria. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite, Rose. Boa noite, Lina. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Larissa. Boa noite, Ângela, Valéria, Bertone. Boa noite, Ju. Boa noite, Nick. Um beijo. Boa noite, Aline. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Fernando. Grande abraço, irmão. Boa noite, Dona Vera. Um beijo pra você, pro Carlinho. Boa noite, Ká. Boa noite, Tati, Marta. Boa noite, Rica. Um abraço pra você, pra Alê. Soraya, Fernanda, Lu. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que coisa boa ter vocês por aqui. Boa noite, Maura. Boa noite, Andressa. Márcia. Boa noite, Andresa. Eloísa, Helena. Boa noite, irmã Fernanda, Cris. Coisa boa. Hoje o nosso barquinho lotou de pressa. Desculpa a demora, viu, meus irmãos. Hoje eu atrasei um pouquinho pra entrar. Tava me preparando aqui. Mas estamos aqui firmes e fortes pra nossa viagem de hoje. Boa noite, Cíntia, Keilinha. Boa noite, Ivan. Boa noite, Sandra. Boa noite, Jaque de Floripa. Boa noite, Érica, minha irmãzinha. Thaís, Lígia, Andréia. Coisa boa, meus irmãos. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Prazer também, viu, Catarine. Prazer todo meu. Fábio. Quem tá vindo hoje pela primeira vez? Deixa um oi aí pra nós também. Fala pra gente de onde que você tá se conectando aqui a esse barquinho. Esse barquinho que todas as terças-feiras, né, passa por diversos portos, né, espalhados ao longo desse nosso mundo, né. E eu fico muito agradecido pelo privilégio de navegar com todos vocês, viu. Ceará, São Luís do Maranhão, Uberaba, Minas Gerais, Pernambuco, Luciano. Coisa boa, irmão. Ângelo, João Pessoa, Camila, São José do Rio Preto, Fabián de Brasília, queridos. Drica, Rosária, Lila de Praia Grande, Felipe de Barretos. Ô, irmão, você tá aí, Barretos? Um abração. Silvaninha de Mirassol. Que coisa boa, gente. Thelminha de Blumenau, Santa Catarina, Norte e Sul, né. É isso aí, meus queridos. Bom, bora lá? Bora se conectar? Bora encher o nosso coração de amor, de coisas boas, de vibrações, de afeto. Re-energizando, re-energizando, re-energizando o nosso coração, o nosso lar. Então, vamos lá, gente. Já pegou sua aguinha aí? Separa ela aí. Te convido, nesse instante, meus irmãos, a fecharem os olhos. Respirar em fundo. Uma vez. Enche teu pulmão de ar. Solta devagarzinho. É tão importante a gente se preparar nessa segunda vez que você faz isso. Você pede a Deus que limpe teus pensamentos. Para que você possa estar por inteiro a partir de agora. E na terceira e última vez. A gente se faz terra arada. Pronta para receber a semente. Obrigado, Jesus. Pela oportunidade. De navegar uma vez mais. Nas águas do teu evangelho. Independente. Do caminho que cada um aqui encontra. Para te encontrar. Sejam espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas. A gente sabe. Que o acesso ao teu coração tem múltiplos caminhos. Que apontam para um só destino. Não há caminho melhor. Não há caminho melhor. E é por isso, Senhor. Que a gente uma vez mais se une. Em vibrações da religião do amor. Em vibrações da religião do amor. Para encontrar o teu coração. Para conectar o nosso coração ao seu. Para receber esse banho. Para receber esse banho de luz. Que dissipa pensamentos doentes. Que cura corações em aflição. Que faz com que a gente não se sinta sozinho. Sejam bem-vindos a bordo. Jesus está no leme. A nos ensinar. A amar. Na lição de hoje. Só o amor pode trazer a paz. Quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor. Só o amor. Perfuma o coração. Com a essência do perdão. Com a essência do perdão. Deixando a alma leve. Se o matiz. De um sonho desmotar. Com toques de amor. A cor renascerá. E se sofrer. Uma desilusão. Na brisa do perdão. O amor encontrará. Se não mais. Encontra as paz e alegria. Se são iguais. Na vida todos os dias. Espalhe o amor. No caminho e verás. Que você não está. Sozinho. Com amor. E Deus no coração. Não importa se sentir. Medo ou solidão. Pois eu sei. Pois eu sei. Que chegarei a luz. Mãos dadas. Com Jesus. Encontrarei. A paz. Se não mais. Se não mais. Encontra as paz. E alegria. E se são iguais. Na vida todos os dias. Na vida todos os dias. Espalhe o amor. No caminho. E verás. E verás. Que você. Não está. Sozinho. Com amor. Com amor. E Deus no coração. Com amor. E Deus no coração. Nos céus. Mãos dadas. Com Jesus. Em contraria. A paz. E Deus no coração. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Como é que está seu coração? Que alegria, que bom ver vocês também, Décio. Que bom, que bom, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Bom, se alguém aqui não passou muito bem, esse é o momento da gente recomeçar. Esse é o momento da gente sintonizar com Jesus e buscando a sintonia dele modificar a nossa. Boa noite, boa noite, Elana. Boa noite, queridos. Bora lá começar a nossa noite de hoje? Eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, na companhia de Jesus, na companhia de Maria, né? E dos espíritos amigos que já estão aí do seu ladinho, né? Te cuidando, te protegendo, abençoando. Esse momento é um momento de grande conexão entre os dois planos, né? A gente acredita muito, muito, muito nisso. E temos a certeza que é o momento que muitos aproveitam, né? Para estabelecer essa conexão linda. Bom, gente, chega de falar. Vamos lá estudar um pouco? Então, eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários. Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, quem já está nesse barquinho há mais tempo, obrigado pela sua companhia. E vamos lá. Vamos trabalhar, porque hoje tem uma lição lindíssima para a gente estudar juntos, né? Então, do livrinho Minutos com Chico Xavier, do nosso querido irmão Deluca, a lição de hoje é simples. Olha o nome dela. Nossa missão na terra. Nossa missão na terra. Qual será que é a nossa missão na terra? E ela começa com uma frase do nosso Chico, dizendo assim, Cada um de nós vem à terra para aprender. Aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. Já imaginou se todos nós estivéssemos empenhados em cumprir essa missão que cada um tem ao renascer nesse planeta? Já pensou Já pensou como viveria a nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? E no trabalho? Como seria maravilhoso se o patrão procurasse a alegria do empregado? Quanta bênção haveria se os trabalhadores de uma empresa cooperassem pelo sucesso do patrão? As nações viveriam um clima de paz verdadeira se cada um colaborasse para o progresso da outra. Se tudo isso ocorresse, ninguém teria inimigos, ninguém se sentiria só, ninguém teria mágoas, ninguém teria a consciência pesada por culpas. E por que tudo isso nos parece tão distante? Chico Xavier nos deu a resposta. A maioria de nós deseja ser amado e poucos, muito poucos, amam de verdade. Eu não estou falando do vizinho, não estou me referindo a algum parente, não estou pensando em algum político ou criminoso, estou com o dedo apontado para mim. Nossa, eles são fortes, né? Pequena e forte. Então, meus irmãos, a nossa live de hoje vai se tratar de um assunto muito importante, né? A nossa missão na Terra. Você já se perguntou por que você encarnou? Você já se perguntou por que vive nessa família, com essas pessoas, nesse contexto? Qual o propósito que Deus tem para você? É sobre isso que a gente vai refletir na noite de hoje. Então, a gente começa falando com esse trechinho do Chico. Cada um de nós vem à Terra para aprender. Aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, e sim a amar. Então, veja só. Viemos à Terra com um propósito. Aprender a amar. Eu vou começar a nossa live de hoje com uma historinha. Havia um pai que passeava por uma horta, uma hortinha, junto com seu filho. E passeando por entre aquelas hortaliças, por entre aquelas verduras, o menino de seus sete, oito anos, observava, curioso, a particularidade de cada plantinha, de cada hortaliça. e então, no final daquele passeio pela horta, o pai perguntou ao filho, Filho, o que você viu na horta? E o filho, sem entender qual era o propósito do pai com essa pergunta, disse, Bom, pai, eu vi algumas hortaliças, né? Vi algumas plantas, umas verduras, uns legumes. E o pai disse, mas como eles estavam? Como eles eram? Ele disse, alguns estavam verdinhos, crescendo, bonitos, outros já soltavam frutos, mas tinham alguns que parece que não tinham se desenvolvido. Ficaram pequenos, amadureceram, e aparece que apodreceram, bem antes de amadurecer. E o pai, então, disse para ele, na vida, nós também somos assim, filho. Se a gente não estiver crescendo e amadurecendo, nós estamos apodrecendo. Né? Então, essa lição, né, essa reflexão desse pai acerca de como a gente encara, né, o propósito da vida sobre essa lição de amar vinculada vinculada ao amadurecimento é uma lição preciosa. Estamos crescendo? Estamos amadurecendo? Ou estamos apodrecendo? É de se pensar. E aí começa a reflexão da seguinte forma. já imaginou se todos nós estivéssemos empenhados em cumprir essa missão que cada um tem ao renascer nesse planeta? Já pensou se todos nós em cada pequena atitude que a gente tem desde o começo do dia a gente pensasse eu vim aqui para aprender a amar? Já pensou como seria diferente a forma como a gente se levanta da cama sabendo que para aprender a amar eu preciso fornecer o amor para aqueles que me cercam? De que forma eu facilito isso para aqueles que me cercam desde o momento em que eu acordo? Né? Já pensou como viveria nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? E hoje hoje eu me perguntei né? O quanto eu tenho colaborado ou não para a felicidade de quem compartilha comigo essa caminhada da vida? Sejam os meus pais sejam a minha companheira né? sejam os meus amigos de que forma a gente tem facilitado ou dificultado essa situação essa encarnação essa missão somos facilitadores dessa missão de aprender a amar ou somos uma pedra no sapato daqueles que nos cercam? eu fiquei pensando também sobre a questão da violência que muito tem se falado né? em especial nesses últimos dias né? por questões políticas a violência da guerra alguns atentados e sim essa violência me preocupa mas sabe qual violência que mais me preocupa? é aquela violência que está no tom de voz sabe? o tom de voz com que a gente conversa com aquele que está aí do nosso lado com o nosso companheiro com o nosso filho com o nosso pai com a nossa mãe essa violência me preocupa porque é a semente não é? ninguém começa guerreando com um país do outro de uma hora pra outra ele observa e cresce num ambiente assim então o quanto nós meus irmãos estamos ou não colaborando pra essa violência no mundo pra esse sentido de violência ou para a paz né? e no trabalho como seria maravilhoso se o patrão procurasse a alegria do empregado quanta benção haveria se os trabalhadores de uma empresa cooperassem pelo sucesso do patrão e é engraçado quando a gente pensa nisso né? a gente vive uma dicotomia muito grande né? não só nessas questões de relações de trabalho mas isso se alastra também pra política né? quem é trabalhador vota de um lado quem é patrão vota do outro lado né? como se existissem né? lados e isso muito me preocupa porque quando a gente pensa na lei do trabalho que cita nesse parágrafo a questão de eu ir trabalhar a gente esquece que o escritório é o mundo a gente esquece que o local onde eu vou servir não é a minha repartição pública não é o estabelecimento onde eu trabalho o escritório pro espírito é o mundo é o mundo e o meu patrão muitas vezes é o próximo é a forma como eu o trato diante do como eu facilito o processo de evolução e de progresso desse espírito é que eu vou ter ou não o meu salário no fim do mês né? e qual é o salário? é aquele que a gente busca é a felicidade nós temos um potencial de transformação tão grande das nossas vidas meus irmãos eu queria que você prestasse atenção agora no que eu vou te falar hoje eu tava tendo um dia muito difícil de manhã pensa são acho que eu tive umas oito nove provas encarreadas né? e a gente que tem que trabalhar e ainda faz faculdade e ainda tem muitos trabalhos pra resolver não é fácil né? vocês tão vendo minha carinha tá bem acabada cansado mesmo né? mas eu tinha escolhido até mais ou menos um meio dia uma hora permanecer num estado de de cansaço né? e através de pensamentos nocivos a mim mesmo de pensamentos doentes a mim mesmo eu me conectei com um Eduardo que eu não gosto de estar na presença dele né? porque é um Eduardo que se afasta da presença de Deus é um Eduardo que não tem a sensibilidade de olhar o mundo com os olhos do espírito ele fica muito bitolado e esquece de olhar de cima né? mas um pequeno gesto uma pequena escolha de parar e falar bom eu tenho uma opção fazer com que esse dia continue sendo como foi agora de manhã né? ou dar a volta por cima e recomeçar e refazer o que precisa ser refeito e aparar o que precisa ser aparado né? então eu venci o cansaço me levantei fazia muito tempo que eu não ia numa academia fui na academia né? acho que eu sou a única pessoa que faz uma academia escutando a palestra do Haroldo mas tava lá na academia né? malhando o corpo cuidando do corpo e principalmente do espírito uma escolha uma escolha meus irmãos né? porque as vezes a gente acha que a transformação ela depende ela depende de algo tão grande a gente depende de algo tão fora de nós mas não é é uma escolha é uma vontade se eu tô tendo um dia ruim eu tenho o poder de transformação daquele dia muito muito preciso muito presente na minha mão quando Jesus falava vós sois deuses ele não tava jogando palavras ao vento ele tava de fato nos mostrando o potencial que a gente tem de transformação do mundo do nosso mundo primeiro né? e o mais engraçado é que quando eu comecei a entrar nessa sintonia e alimentar esse pensamento e eu falei assim da agora pra frente todo lugar que eu for eu vou deixar um perfume e então fui numa loja comprar uma calculadora que eu preciso pra prova de manhã e tratei a vendedora com carinho aí chegou uma pessoa começou a argumentar umas questões políticas e um já começou a defender do lado e do outro e eu peguei e fiquei quietinho no meu canto vibrando por aquela situação e quando saí falei ó todo mundo fique com Deus né? uma boa tarde todo mundo parou a discussão ficou olhando né? perfumando perfumando todo lugar que eu passava eu falei assim eu vou precisar deixar um pouco de perfume porque eu tô precisando perfumar minha alma né? e aí quando eu cheguei na minha casa é juro pra vocês fazia muito tempo muito que eu não sentia uma presença espiritual tão grande igual eu sentia sabe quando parece que que vem uma entidade assim e te fala assim olha não é difícil Eduardo não é difícil você recomeçar não é difícil você se perdoar você se amar você refazer escolhas e aquilo preencheu meu coração de uma tal forma que várias das pendências emocionais que eu tinha adquirido ao longo de alguns dias de estresse eu fui resolvendo tudo tudo mandando mensagem pensei no quão no quão no quão no quão grande tinha sido o número de vezes em que achando que amava eu estava apegado apegado muitas vezes a minha ideia apegado muitas vezes a minha verdade que não é a verdade do próximo e isso não faz a verdade dele inferior a minha mas um gesto de escolha então distribuindo essas mensagens eu fui presenteado com uma avalanche de flores da alma que vieram dos mais distintos caminhos e eu fiquei pensando na lição de hoje nossa missão na terra como é bendita a missão daquele que escolhe amar e eu fico pensando o quão é bendita a missão de Jesus né que veio nos ensinar através da sua própria vida o quanto amar vale a pena o quanto amar indistintamente e incondicionalmente vale a pena porque a impressão que se tem é que a gente não pisa mais nessa terra sabe aquela canção que de vez em quando eu canto que diz ama que o amor eleva viverás na terra sem tocar o chão porque o chão dos homens eu percebo que tantas vezes é um chão tão cheio de necessidade de provar sua verdade é um chão tão cheio de as vezes ter que provar o seu valor que isso vai cansando vai cansando nossa vida vai cansando a forma como a gente passa os dias sabe e quando a gente aprende que a gente tá aqui apenas pra se tornar de dentro pra fora e não de fora pra dentro um ser um pouquinho mais amoroso e através do exercício simples de olhar pro próximo com carinho de pedir perdão quando a gente de fato disse uma palavra como eu disse há pouco um pouco mais elevada como 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 é bom pra nossa alma meus irmãos como faz bem pra nossa alma agir dessa forma e essa é a proposta da lição de hoje olha o que diz as nações viveriam um clima de paz verdadeira se cada uma colaborasse pro progresso da outra porque as nações não são feitas de bandeiras elas são feitas de pessoas são feitas de pessoas vocês já pararam pra pensar nisso? são como células não é? então se a célula tá doente o corpo tá doente mas se a célula tá sã o corpo tá sã né? já pensou se a gente aprendesse num gesto simples por exemplo entendesse numa frase como diz Emmanuel que a treva da noite não é vencida com golpes basta uma luz se a gente internalizasse só isso já valeria tanta pena que transformação teríamos na nossa vida de entender que você pode bater o que você quiser que a treva da noite não se apaga ela só é vencida com a luz uma pequena luz como trazer isso pra minha vida Eduardo a todo instante a gente pode trazer mas uma coisa universal que todos nós vamos viver nesse final de semana né? que é a votação olha só e se na hora do voto eu escolhesse votar sem ódio e se eu dissesse pra Deus eu estou escolhendo esse candidato mas Deus se aquele outro ganhar eu peço pra que o Senhor ilumine muito a mente dele ao invés de desejar o ódio a raiva e muitas vezes trazer pra dentro do seio de nossos lares contaminar os nossos familiares com o mesmo ódio com a mesma raiva porque no fim no fim das contas a gente aponta pro candidato adversário como fosse um criminoso mas no fim das contas todos nós somos criminosos todos somos criminosos no mínimo de outras eras buscando nessa redenção e não sou eu que estou dizendo isso não sou eu Emmanuel disse ao Chico Chico perguntou Emmanuel o que é um criminoso e Emmanuel disse Chico um criminoso é qualquer um de nós que for descoberto e é verdade e é verdade então quando parte do meu pensamento essa vontade de deixar de apontar e manifestar um pensamento uma vibração pra somar eu começo a modificar o mundo primeiro dentro depois fora se tudo isso ocorresse ninguém teria inimigos ninguém se sentiria só ninguém teria mágoas ninguém teria consciência pesada por culpas porque no fim das contas meus irmãos a gente as vezes aponta tanto pro outro que tem uma opinião diferente da minha que parece que a gente esquece que todos aqui estamos na condição de aprendizes não é? eu lembro que uma certa vez o Chico recebeu no centro espíritas distintos falo dos espíritos porque eu sou espírito não vou falar da religião dos outros mas espíritas mulheres da alta sociedade muito estudados e aí chegaram pra ele e falaram assim Chico Chico nós precisamos implementar imediatamente um grupo de educação sexual das energias sexuais no Brasil precisamos espalhar por toda parte por todas as crenças pra todas as pessoas Chico fazer um grupo que ensine as pessoas sobre isso e o Chico com muita humildade baixou a cabeça e falou assim pois é meus irmãos e quem que serão os professores entende quem serão os professores se todos estamos aqui na condição de aprendizes não é e eu gostaria muito que alguém fosse capaz de me ilustrar uma única pessoa que modificou a sua opinião pela força pelo ódio pela violência ninguém modifica ninguém com esses atributos porque a voz do ódio ela só ouve a voz da humildade e por que tudo isso nos parece tão distante Chico nos deu a resposta a maioria de nós deseja ser amado e poucos muito poucos amam de verdade e a gente precisa primeiro amar e depois receber o amor não é na canção de Francisco diz fazer que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado porque o processo é esse e não o contrário existia uma personalidade muito conhecida que tentou fazer o contrário e não deu certo e essa personalidade todo mundo aqui conhece quem é Judas Judas Iscariote né então qual que foi a proposta de Judas ele olhava pra Jesus e falava assim mas esse homem é muito bom ele é muito manso desse jeito que ele é vai demorar muito pra ele tomar o poder então eu vou dar uma mão pra ele foi lá e se uniu aos homens da alta sociedade né aos generais de Roma e então falava olha vamos fazer o seguinte a gente prende Jesus né eu eu ajudo vocês a prender Jesus aí ele fica lá trancafiado né e rezando tudo e aí quando ele tiver lá trancadinho a gente vai e toma o poder toma o poder quem precisar se a gente às vezes precisar cortar algumas cabeças se a gente precisar fazer um trabalho que ele não faria a gente faz mas a gente toma esse poder e quando o poder tiver na nossa mão a gente entrega pra ele solta ele e entrega pra ele pode ser e aqueles homens né muito de forma desonestas enganaram Judas e disseram claro que pode ser dessa forma mas assim você convence ele a se entregar mesmo tá porque a gente já tem tentado prender ele faz tempo ele sempre escapa não não pode deixar comigo e aí vão lá prende Jesus e o final da história todo mundo sabe né qual qual que foi o grande erro de Judas o grande erro de Judas foi querer dar ao mundo a força pra Jesus a intenção a intenção dele não foi de todo ruim né engraçado que a gente malha que a gente critica e aponta até hoje mas a intenção não foi de todo ruim ele simplesmente queria pegar aquilo e entregar pra Jesus mas o grande problema é que Jesus não queria o mundo a força onde as pessoas o seguissem pela força Jesus não veio pra conquistar seguidores e Jesus veio pra transformar as pessoas pra envolvê-las no manto da lei de amor e assim transformar-se pra que uma vez adentrando o casulo da lei de amor que nem sempre é fácil nem sempre é fácil a metamorfose as transformasse então o grande erro de Judas foi olhar pra fora era preciso primeiro transformar a si aí sim por livre e espontânea vontade as pessoas uma vez tendo ido a Jesus o trabalho teria sido feito e é nesse processo que a gente se encontra mas primeiro eu preciso me transformar depois eu transformo o outro né o grande problema foi que Judas ainda era uma lagarta e não uma borboleta e lagarta não bota ovo entendeu o que eu quis dizer ou ficou confuso se você é ainda uma lagarta você nem tem competência espiritual pra espalhar uma semente como Jesus o fazia porque Jesus já era uma borboleta ele já tinha sofrido a metamorfose do amor só que a metamorfose começou nele ele fez a sua transformação e depois olhou pro próximo então talvez nisso consista o nosso grande desafio entender isso que a missão é me transformar primeiro porque eu até brinquei uma certa vez aqui falei que quando chegar a nossa hora talvez a gente chegue no plano maior e Deus olhe pra mim por exemplo Eduardo e fale assim Eduardo deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua capivara espiritual deixa eu ver seu trabalho fazia as lives de terça-feira cantava musiquinha de vez em quando atendia um aqui um ali Eduardo mais ou menos seu trabalho aqui mais ou menos eu vou te dar uma nota 5 de 0 a 10 5 né quebrou o galho que nem macaco gordo né então eu vou saindo triste desolado porque 5 fica de recuperação né mas de repente me bate no ombro e fala assim Eduardo por que você está triste eu falei assim eu tirei 5 porque é de recuperação tem que fazer outra prova eu falo não mas peraí o seu trabalho para os outros foi nota 5 mas o seu trabalho para consigo mesmo foi nota 10 porque em relação ao que você era na outra vida você cresceu imensamente você pediu perdão um perdão que se estendia encarnações 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 você aprendeu a silenciar e o silêncio por tantas e tantas encarnações foi seu ponto fraco você aprendeu a amar dentro da sua perspectiva ainda pequena muitas vezes errando mas com esforço constante para não errar então parabéns se Deus quiser vai ser assim com todos nós mas o processo que Deus tem para nós a missão que Deus tem para nós é infinitamente maior em relação a nós mesmos ao que nós temos que fazer por nós mesmos do que o que nós temos que fazer pelo outro essa é a nossa grande missão meus irmãos a missão do homem na terra a nossa missão nessa terra e é isso meus queridos nossa live de hoje foi um pouquinho mais curtinha vou abrir aqui os comentários né espero de coração que tenha pelo menos ficado uma lição né para que a gente possa refletir sobre essa nossa missão e entender o poder que temos de modificar os nossos dias de modificar a nossa vida basta renunciar ao nosso homem velho entende mas é isso meus queridos vamos fazer uma prece final para a gente encerrar nossa live de hoje eu vou cantar uma canção hoje encerrei um pouquinho antes porque ela é uma música um pouco mais longa mas é uma lição de amor né para quem não ouviu essa canção a explicação dessa canção ela foi uma canção recebida em sacramento né sobre o sopro de Maria né então Maria foi uma das vamos dizer assim compositoras da canção se assim convém a gente entende dessa forma então eu não queria que você apenas ouvisse essa canção eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse para o teu ser como se você passasse um filme na sua vida como se você estivesse dentro de um casulo você consigo mesmo pensando em tudo que você já passou nessa vida nas escolhas nas dores nas alegrias nas vivências e durante essa nossa mentalização eu quero que você se encontre consigo mesmo e trace planos trace planos para agora não é para amanhã é para agora no sentido dessa busca de se tornar um ser de amor se é você sentir no seu coração a vontade de quando terminar essa live mandar uma mensagem para alguém que você tem uma pendência emocional alguém que está dificultando o seu processo de amorosidade faça faça rompa essa algema que muitas vezes nos nos prende nos acorrenta corta as nossas asas impede o nosso progresso então eu vou pedir para que você viva esse processo e à medida que você vive você entenda essa fala de que é preciso primeiro olhar para dentro amar a mim acolher a mim e depois eu vou compartilhar com o mundo certo? podemos fazer essa vivência? então vamos lá feche teus olhos senta de uma forma confortável aproveita e vive esse momento quero aprender a amar amar para ser amado é preciso aprender a amar sentimento precioso fica guardado Jesus veio nos ensinar o amor a caridade promove o trabalho a verdade nos esclarece assim nos fortalece é preciso aprender a amar o amor nasce no pensamento cresce pelo sentimento mora reside no coração não basta só dele falar é preciso conhecê-lo despertá-lo vivê-lo ninguém ama sem ser amado quero quero amar alguém quero me entregar ao irmão assim tenho aprendido perdoar é transformar quero sair de mim sentir sentir a vibração do outro quero me expandir ser feliz ser feliz amando amando que amor difícil é esse parece-me quase impossível o amor não tem dono não tem lugar não pertence a ninguém quanto mais o procuro mas eu o encontro de repente eu percebi que só ele me traz alegria onde mora no outro no seu pensamento tem origem própria tem expansão crescente me ajuda de amar me ensine a amar não quero sofrer solidão não quero viver só para mim então imagine-se agora saindo desse casulo se abrace veja asas de transformação nascendo em você e o meu amor é seu seu amor é meu também aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem o meu amor é seu seu amor é meu também aprenderemos que entre nós o amor é o eterno o amor é o eterno que assim seja meus irmãos muita luz muita paz muita transformação no seu coração na sua vida na sua estrada viu obrigado pela companhia de hoje aprender a amar é o eterno bem se tiver em dúvida no que fazer na sua estrada pergunte-se que Jesus faria porque ele é o amor personificado viu um beijo de luz no seu coração na sua vida nos vemos na semana que vem se Deus quiser até mais até mais tchau 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 Obrigado.